Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Patrick Ronkowski e você está no Falando de Yoyo. No vídeo de hoje, que é muito importante, a gente vai falar de um tópico que é bem requisitado. Como jogar yoyo? Para esse vídeo eu estou utilizando aqui um Senior da Fenix, que é um yoyo de eixo de madeira, ou seja, não é um yoyo de rolamento, que é para aprender o básico mesmo, que é como literalmente jogar o yoyo. Muita gente acaba se confundindo com isso. Bom, primeira coisa, você vai precisar de um yoyo que não seja aqueles yoyos muito baratinhos. A gente até já fez um vídeo com yoyos muito baratinhos, que vai estar aparecendo aqui no card, tinha yoyos de R$1,00, R$2,00, que você não conseguia fazer nem a manobra do minhoco, que é deixar o yoyo nesse estado aqui, girando no fim da corda. Então é importante que você não comece com o yoyo daqueles, porque aquilo lá você não vai conseguir enrolar praticamente nada, né? Esses yoyos aí de R$1,00, R$2,00 que você não consegue nem fazer o do minhoco, tá legal? Então por isso eu peguei esse daqui para mostrar para vocês. Primeira coisa, você tem que fazer um nó na corda, tá? Eu já fiz um nó na corda aqui, eu já coloquei no meu dedo. Se você não viu ainda, a gente já tem um vídeo sobre isso, que vai estar aparecendo aqui no card também, tá? E o que você vai fazer? Você vai colocar esse laço aqui, que é de tamanho ajustável, no seu dedo médio, tá? Muita gente sugere que você coloque mais ou menos aqui no dedo, tá? Eu não vou fechar a mão para não fazer nada muito obsceno, mas que você coloque mais ou menos nessa posição, aqui na primeira falange do seu dedo médio. Outras pessoas, eu inclusive, até às vezes jogam com a corda um pouco mais perto da base, aqui do início do dedo. Porque às vezes você tem essa sensação de que a corda pode escapar um pouco do dedo, te dar um pouco de receio, tá? Eu não acho que dá muita diferença não, tá? Mas eu acredito que jogar com a corda aqui possa ser melhor para você que está começando, é legal? E em seguida, como que faz para jogar mesmo, né? Bom, muita gente quando começa a jogar, ela joga assim. Ela simplesmente solta o ioiô e acha que está jogando, mas não é assim. Como que faz para jogar mesmo o ioiô? Você vai segurar o ioiô assim, tá? Olha só, primeira coisa, o lado que o ioiô desenrola é importante. Está vendo aqui que a corda está mais para lá em relação ao meu corpo? Ou seja, a maioria do ioiô está para cada corda, certo? Então, se eu jogar assim, vai dar errado, tá, pessoal? O importante, e muito importante, é que você jogue assim, tá legal? A corda um pouquinho mais distante do seu corpo, do lado de lá, digamos assim, do eixo, e não do lado de cá do eixo, tá? Então, você vai jogar com o ioiô assim, tá? Isso é muito importante. Depois, o que você vai fazer? Na hora que você for jogar, tá? É importante, eu vou mostrar aqui como que eu estou segurando, mas na hora que você vai jogar, tá? Você vai jogar assim e na mesma hora você já vai virar a mão. Como assim? Eu vou jogar para baixo e já virei a mão, percebeu? É algo praticamente automático. Eu simplesmente soltei o ioiô, eu joguei o ioiô aqui, soltei e já virei a mão. Por que isso? Porque quando eu for puxar o ioiô e ele voltar, né, eu já estou com a mão preparada aqui para fechar e agarrar o ioiô com firmeza na hora que ele voltar. Tá legal? Então, isso é bem importante mesmo. Bom, outras dicas que eu posso dar aqui para começar a jogar é a questão da tensão da corda. Como assim? Como vocês sabem, a corda não está presa no ioiô, não está amarrada no ioiô, né? A corda você consegue abrir ela, que a gente até já mostrou no vídeo aqui, no vídeo anterior. E o ioiô consegue deslizar pela corda e aí sim ele pode dormir. Muito bem. Mas, e aí? O que acontece? Às vezes, a corda sua está muito tensa. Como assim? Eu vou jogar um pouco aqui, deixar a corda um pouco mais tensa, tá? Só para mostrar para vocês. E daí você quer que o ioiô durma e o ioiô simplesmente não dorme, tá? Então, você vai jogar, deixa eu deixar um pouquinho mais tensa aqui a corda para mostrar. Então, você vai jogar e o ioiô simplesmente vai voltar, tá vendo? Eu estou querendo que ele durma, mas ele não dorme, tá? Ele volta. Por que isso? Porque a corda, ela está o quê? Muito enrolada. Como ela está muito enrolada, como vocês conseguem perceber, não tem espaço aqui para o eixo de madeira respirar e fazer o ioiô girar. Então, ele simplesmente chega ao fim da corda e já volta. Então, não é que você não sabe fazer o dormeô. É porque a corda está muito enrolada, tá? Outra coisa que pode acontecer, eu já já explico como enrolar a corda, como desenrolar a corda, como deixar ela mais tensa e menos tensa, tá? É isso daqui, vamos deixar a corda um pouco mais folgada agora, com uma tensão muito baixa, para mostrar o que acontece no caso oposto. Então, vai acontecer de você tentar fazer o ioiô voltar, você puxa, só que ele não volta. E por que isso vai acontecer? Tem vários motivos. O principal deles é que você vai jogar e a corda vai estar muito folgada para o ioiô. Vou até mostrar aqui. Nesse caso, você está vendo como a corda está bem folgada para o ioiô? Então, pode, nesse caso, muitas vezes acontecer de você puxar e o ioiô não voltar. Então, você joga e ele fica dormindo para sempre e não volta para a sua mão. Só que tem alguns outros fatores também, tá? Por exemplo, aqui eu estou usando o ioiô que é fininho, aqui, né? No espaço que vai a corda, como vocês conseguem ver. E uma corda que é grossa. Então, mesmo assim, eu consigo ter atrito aqui na corda em relação às paredes, aqui às bordas do ioiô, para puxar e o ioiô voltar, mesmo quando a corda está muito pouco tensa, tá? Com uma tensão muito baixa, que ela está muito desenrolada, digamos assim, tá? Então, isso pode prejudicar você. Nesse caso, você tem que fazer a torção ou a distorção da corda. Como que eu faço para torcer a corda? Eu vou jogar, vamos ver se a câmera vai pegar aqui, desse jeito. Eu vou jogar de lado aqui, ó. Quando eu jogo de lado assim, tá? Eu vou até deslizando a minha mão na corda, o que que acontece? A corda, ela vai se enrolando cada vez mais. Então, aquela corda que estava muito frouxa, ela já não vai mais estar tão frouxa assim, tá? Vamos girar mais um pouco aqui, tá legal? Assim. Muita gente acha também, tem uma certa dificuldade quando quer fazer as manobras como voltas e voltas. Só que qual que é o problema? Às vezes, vamos desenrolar a corda aqui de novo, deixar a tensão dela baixa. Às vezes, o que que acontece? A pessoa está com uma tensão de corda muito baixa e o ioiu quer dormir lá. Daí, lógico, a pessoa não vai conseguir fazer as tão sonhadas voltas e voltas corretamente, porque o ioiu quer dormir lá no final da corda. Então, para fazer voltas e voltas, qual que é a ideia? É deixar a corda bem tensionada, bem embolada, bem enrolada mesmo, tá? Lembrando sempre que eu jogo nesse sentido assim, tá? E deixa a corda enrolar um pouco, tá? Se eu quiser, eu posso passar o dedo aqui, ó, para enrolar mais a pontinha. E daí sim, quando a corda está muito enrolada, quando eu não consigo mais fazer o dormir ouro, aí sim quer dizer que está pronto para fazer uma série de voltas e voltas, tá? Então, lá vamos nós. Só que qual que é o outro problema aqui também, quando você quer fazer voltas e voltas? Na medida em que você vai fazendo as voltas e voltas e vai jogando, a corda ela vai destorcendo. Então assim, agora o ioiu não está nem querendo dormir no final da corda. Daqui a pouco, quando for fazer mais voltas e voltas, ele já vai ficar um pouco mais complicado para controlar, porque o ioiu vai querer dormir no final da corda, tá legal? Então isso é bem importante de você ter em mente, tá legal? Para na hora que você for tentar fazer manobras como voltas e voltas, tá legal? Se você é canhoto, o que acontece é o contrário, tá? Na medida em que você faz as voltas e voltas, a corda vai ficando cada vez mais torcida, tá legal? Então, na medida em que você faz as voltas e voltas com a mão esquerda, no meu caso eu sou destro, a corda vai ficando cada vez mais enrolada, com uma tensão cada vez mais forte, e com isso acontece que o ioiu fica cada vez menos propenso a dormir, tá legal? Aqui, não sei se vai dar para perceber, como eu estou jogando bastantinho, já fiz várias voltas e voltas, o ioiu meio que ele quer dormir aqui no final da corda. Espero que a câmera pegue, mas o ioiu meio que ele quer dormir ali no final da corda. Isso vai acontecer cada vez mais porque a corda já está afrouxando e agora o ioiu já consegue dormir de novo, tá legal? Então é sempre importante você fazer um ajuste do tipo, para deixar a corda mais enrolada ou mais desenrolada, dependendo do que você quer. Se você quer fazer uma manobra como, por exemplo, o balancinho, você quer que o seu ioiu durma, tá? Mas na hora que você for fazer manobras com voltas e voltas, você vai desejar que o seu ioiu esteja com a corda um pouquinho mais tensionada aqui, tá legal? Então, para você fazer as voltas e voltas com mais tranquilidade, beleza? Outra coisa que eu acho bem importante aqui é, ah, eu quero que o meu ioiu durma, mas ele não está dormindo. Bom, a gente já viu que tem que jogar assim, né? Para fazer o ioiu ficar com a corda cada vez mais torcida. Então joga assim, deixa o ioiu dormindo lá e a corda vai ficando cada vez mais torcida. Mas se eu quero o contrário, ah, eu quero fazer o meu ioiu dormir e ele não está dormindo, o que eu faço? Eu vou jogar do lado contrário, tá legal? Então, olha só, eu vou jogar aqui, tá? Não precisa jogar tão forte, tá? Só o suficiente para o ioiu dormir um pouquinho. E aí a corda vai aos poucos desenrolando, tá legal? Ou então fazendo as voltas e voltas. Se você for fazendo voltas e voltas, a cada volta, a cada giro que você dá, a corda vai ficando um pouquinho mais frouxa aí. E permite que o ioiu durma novamente. Uma outra coisa que eu falei que eu ia comentar no final do vídeo, e até agora eu não comentei, é como enrolar a corda. Bom, eu vou tirar aqui rapidinho, só para mostrar para vocês, como que é a questão. Então, veja só, a corda, vou tirar aqui, ela é assim, eu consigo abrir ela, certo? E encaixar o ioiu aqui no meio. Muito bem. Como a corda não está amarrada ao ioiu, se você simplesmente quiser fazer o enrolamento aqui normal, o que vai acontecer? A cordinha vai ficar deslizando no eixo, tá legal? Vai ficar simplesmente deslizando no eixo, e você nunca vai enrolar nada. Então, qualquer sugestão, primeira volta, passa em cima do dedo aqui, depois enrola aqui algumas voltas, 3, 4, 5, solta e vai enrolando normalmente, não precisa puxar tão forte. E daí sim você consegue enrolar sem nenhum problema. E quando você for jogar, voilá, o ioiu vai estar pronto para você jogar e fazer as manobras que você quiser fazer, tá legal? Então, as principais dicas para você começar a jogar ioiu são essas, tá legal? Como jogar ioiu. Lembre-se sempre da tensão da cordinha, lembre-se de como enrolar a corda, desenrolar a corda, deixar ela mais tensa, menos tensa, mais frouxa. Lembre-se de como enrolar o ioiu, como jogar, tá? Isso é muito importante. Outra coisa, se você quer que o seu ioiu durma bastante, você tem que jogar com mais força. Se eu jogar fraquinho, ele vai dormir um pouquinho e logo em seguida você vai ter que fazer ele voltar para a mão. Se você jogar com força, aqui, o que vai acontecer? O ioiu, ele vai dormir bem mais, tá legal? Aí sim, quando você joga com força, o ioiu dorme mais. Então, muita atenção na hora que você for jogar, na tensão da corda e também como enrolar o seu ioiu, tá legal? Bem, as principais dicas eram essas. Se você quiser saber mais, inscreva-se no canal, tá? Ative o sininho para ativar as notificações e a gente se vê nos próximos vídeos de ioiu, beleza? Um grande abraço e até a próxima!